E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, eu estava ansioso que isso aqui chegasse em casa e finalmente chegou, que é o meu Xing LingCast. Não é um Chromecast, é algo que parece um Chromecast. Então vou acelerar aqui a parte que eu estou abrindo a caixa, porque você já sabe o que é, né? O título do vídeo é esse aí, sobre a configuração dele. Eu acho que esse meu Xing LingCast aqui veio com problema, porque tive muita dificuldade para conseguir, ainda tenho muita dificuldade para conseguir manter a imagem do celular na televisão. Então é esse aqui o dispositivo, ele veio todo com um pozinho branco aqui em cima dele de papel. Eu não ligo para isso, eu queria só que funcionasse mesmo. Veio com cabo USB e esse manual aqui em inglês e chinês. Então se você sabe chinês ou inglês, você vai conseguir entender fácil e fácil aqui como usar esse dispositivo. E aí eu tentei deixar de um jeito bem fácil, bem simples para você poder entender como usar esse dispositivo. E eu demorei um pouco para fazer esse vídeo porque eu também queria aprender como usar da melhor forma. Então vamos lá, o que é que vamos fazer? Nós vamos espelhar a tela do celular para a televisão, como você está vendo aí na imagem, usando esse Chromecast. Esse aparelho aqui não é Chromecast. Então tem duas formas de fazer a conexão dele e eu vou mostrar as duas formas aqui. A primeira forma é essa aqui, que é conectando ele direto no seu modem ou roteador. Aí vai ser de acordo com como está aparecendo no gráfico aí. O seu dispositivo, o Xing LingCast, vai conectar no roteador, o modem, esse aparelhozinho com as anteninhas em cima. E o seu celular vai conectar o modem. Essa aqui é a melhor forma que tem para você fazer. Pelo menos nesse meu produto aí da China, que é falsificado, ele funciona desse jeito. Melhor né? Então ele vai ter que estar próximo desse roteador. Se ele estiver longe, o sinal não fica legal, vai ter travamento e tudo mais. E a outra forma que nós vamos fazer é essa outra aí. Essa aqui é a segunda forma, que é conectando o Xing LingCast direto no seu celular. Essa opção aqui eu consegui usar, mas você tem que estar próximo da televisão. Se você estiver longe, vai travar, vai engasgar e não vai prestar. Então fica naquela primeira opção mesmo. Mas eu acredito que vai depender de cada produto. Então se você quer comprar esse aí, não compra não, não presta, não vale a pena. Compra um melhorzinho, um de marca, um original, um Chromecast mesmo. É um pouquinho mais caro, mas vale a pena. E aqui é a conexão entre o celular e o Xing LingCast. O seu celular vai estar conectado ao seu Wi-Fi normal. E o seu Xing LingCast vai estar conectado ao seu celular. Então fique próximo do Xing LingCast, que se não, não dá certo. Tá bom? E aqui sou eu colocando o Xing LingCast na televisão. Então se a sua televisão tem três entradas HDMI, quatro. Então coloque lá o seu aparelho na entrada um ou dois que você escolher. Mas, por favor, coloque a sua televisão também nessa mesma entrada. Ou seja, você vai apertar no controle e escolher lá o HDMI certo. Se você escolheu errado, você não vai ter a imagem. Estou falando isso porque às vezes aparece algumas pessoas dizendo que não está funcionando. Mas é só porque ligaram no HDMI que não está de acordo com a televisão. E aqui nós temos o cabine USB. Esse cabine USB é bom você ligar em um carregador de celular. Mas como eu tenho esse conversor digital aqui, eu vou usar ele. Eu não vou ligar no USB da televisão. Porque um amigo meu disse que a USB da televisão danificou. Por estar usando um aparelho que precisava de uma energia externa. Se eu não me engano era um HD externo. Eu não lembro. Mas o USB da televisão danificou. Então eu não quero que danifique a USB da minha televisão. Apesar de que eu não uso para nada. Mas eu liguei nesse adaptador aí. E agora vamos para a parte da configuração. Configurar o Xing LingCast. O que você vai fazer? Você vai procurar agora um sinal de Wi-Fi. Aí você vai aqui no Wi-Fi do seu celular. Aí vai aparecer esse aqui, esse Miracast. Aí você vai tocar nele. E aí você vai conectar nesse dispositivo. Aí pronto, está conectando. Não vai pedir senha. Pronto, está conectado. Aí agora na televisão, veja só o que vai aparecer. Vou mostrar aqui a imagem da televisão para você. Aí eu conectei no dispositivo e apareceu aqui esse endereço. Esse endereço eu vou colocar no navegador. Pode ser o Chrome ou qualquer um. Eu vou mostrar aqui também nas imagens. Pronto. Agora vamos abrir aqui o Chrome. Esse aqui. E agora vamos colocar aquela numeração aqui em cima. Aí eu vou começar a digitar aqui a numeração. Pronto. Essa aqui. Aí eu vou apertar aqui em ir. Agora nesse momento eu estou dentro do aparelho do Miracast. Aqui eu posso mudar o nome dele. Eu posso mudar também. Vou colocar aqui o nome. Vou escolher aqui qualquer nome. Pronto. Aí você aperta em OK e pronto. Seu aparelho agora vai ter outro nome. Aqui eu posso escolher o tamanho da tela. Posso colocar uma senha. E aqui eu vou adicionar a rede Wi-Fi. Aí eu vou colocar aqui. Essa aqui é meu Wi-Fi. E agora eu vou colocar a minha senha. Pronto. Fazendo isso. O que que vai acontecer? O meu dispositivo já vai estar conectado na minha rede de internet. Vai ficar fácil agora de encontrar. Aí agora ele desconectou automaticamente do aparelho. E já foi conectar direto no meu Wi-Fi. Você vai apertar aqui nesse botão que está escrito Connect. Agora você vai marcar essa caixinha aqui. E agora você vai marcar a televisão. Pronto. Seu dispositivo está conectado. Agora quando você escolher um vídeo. Você vai apertar nesse botão. Agora você vai permitir que ele capture a tela do seu dispositivo. Então tudo que estiver passando na tela do celular. Vai passar na televisão. Bom. Esse é o resultado. A tela do meu celular. Lá na televisão. Eu vou selecionar essa opção. O aparelho não está aparecendo aqui. Eu vou desligar e ligar ele ali para ele aparecer. Prontinho. Desliguei e liguei. Ele já apareceu aqui. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Vou aqui no Discover. Está aqui embaixo. Certo. Agora está vendo esse ícone aqui no canto. Quando eu seleciono ele. Eu vou espelhar tudo que tem aparecendo na tela do celular. Aí eu vou apertar aqui em permitir. Igual como você viu agora há pouco. Pronto. Permitir. Agora olha lá. É a mesma tela. Se eu for aqui para a área de trabalho do celular. Ele vai também. O mais legal desse aqui. É que nesse não aparece o anúncio. Você pode até abrir aqui o aplicativo do Zoom. E usar o Zoom reunião. Aqui ó. Dessa forma. Entendeu? Não sei se virar a tela vai dar certo. Acho que não. Eu vou. Não sei se eu vou iniciar uma reunião aqui. Deixa eu ver aqui. Vou apertar aqui em reunião. Aí tem aqui. Iniciar reunião. Dá para te ver lá na televisão né. Pronto. Estou iniciando a reunião. Vai aparecer aqui o meu telhado. Ou a televisão mesmo. Estou colocando o celular para aparecer a minha televisão. Então. Está aqui. Eu estou em uma reunião do Zoom. Se eu quiser usar o celular. Para o Zoom reuniões eu posso usar. Veja só que aqui a televisão. Está com o celular deitado. Aí você consegue. Ver aqui. Com uma visão maior. Se botar o celular em pé. Aí fica com aquela imagem pequena no meio da tela. Então você pode usar os seus aplicativos na televisão. Nesse modo que está aqui. O que que acontece. O áudio não sai na televisão. O áudio fica no celular. Apertando aquele ícone. Lá no cantinho. Que eu mostrei agora pouco. Certo. E aqui eu continuo. Com a imagem do celular. Lá na televisão. Eu vou abrir aqui o Pluto TV. Colocar um pouquinho para o lado. Que eu não sei o que que vai passar. A jornada nas estrelas. Aí está aparecendo lá. Pequenininho lá em cima né. Vamos ver se vai dar o play. Se a internet vai cooperar aqui também. Pronto. Eu vou aumentar aqui o volume. Ó. O áudio está no celular. Você foi incompetente. E olha lá. Você foi incompetente. E aqui embaixo. Eu estou editando esse vídeo. Desse dispositivo. Eu resetei ele aqui. Para fazer o vídeo. Só que eu não gravei. A parte que eu estou resetando. Então eu vou fazer isso de novo. Que que eu vou fazer. Eu vou segurar o botão que tem nele. Só tem um botão. É o único botão que tem no aparelho. E aí eu vou te mostrar aqui. O tempo. Que ele vai demorar. Olha só. Eu vou apertar aqui o botão. E vou contar aqui. Seis segundos. E aí eu estou olhando na tela do celular. E estou vendo os segundos passando. E deu seis segundos certinho. Vai aparecer uma mensagem no meio da tela. Dizendo que o aparelho foi resetado. E aí eu vou passar para o outro vídeo aqui. Eu não acho muito legal o uso desse aplicativo. Porque ele tem anúncio. Mas fora isso. Dá para você usar legal. Vou voltar aqui. Eu estou aqui nesse Discover. Nessa opção aqui. Discover. Aí eu coloquei a busca aqui em cima. O nome do meu canal. E aí apareceu todos os meus vídeos. Travou aí. Eu vi. Você viu. Xing Ling é Xing Ling mesmo. É horrível. Escolher um outro vídeo aqui. Aqui é o controle dele. Para você. Aumentar volume. Baixar volume. Parar o vídeo. Você pode também controlar o volume aqui do lado. Você tanto controla o volume do celular. Da televisão. E olha. Já desconectou. Então eu acredito que esse aqui está com problema. Ou ele não presta mesmo. Se você tem um igual aí. Deixa no comentário. Qual é o. Se o seu funciona legal. Se tem problema. Não está mais aparecendo. Me parece que ele esquenta demais. E quando ele esquenta demais. Ele desconecta. Então era esse o vídeo aí. Do Xing Ling Cast. Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é uma porcaria. Então obrigado por assistir. Não sei se você sentiu que perdeu o seu tempo. Deixa no comentário aí. Bora ver o que vai rolar. Um abraço. E até o próximo vídeo. Espero que goste. Não. Não.